O Dia Mundial do RIM foi criado com o intuito de chamar a atenção da população em relação à importância da saúde renal. Esse dia é comemorado sempre na segunda quinta-feira do mês de março. Na maioria das vezes, a doença renal é silenciosa e causa danos irreversíveis à saúde. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a prevalência da doença renal crônica no mundo é de 7,2% para indivíduos acima de 30 anos e 28 a 46% em indivíduos acima de 64 anos. No Brasil, a estimativa é de que mais de 10 milhões de pessoas tenham a doença. Desses, 90 mil estão em diálise, que é um processo de estímulo artificial da função dos rins e 39 mil e 900 pessoas aguardam por um transplante de rin. O exame da função renal, creatinina, é um exame de sangue simples que pode indicar o funcionamento dos órgãos. Além disso, verificar a pressão arterial e fazer o teste de glicemia também é fundamental pois a hipertensão e a diabetes são as principais causas de insuficiência renal na população. A prevenção pode mudar histórias e salvar vidas. Eu, junto com a ONG Doe Vida, apoio essa causa. Cuide da saúde dos seus rins. Para saber mais, siga a ONG Doe Vida Oficial.